Música Desculpa, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... Música 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 Corre rapaziada, corre. Balitáxido, balitáxido. Corre negado! Repassar aí, Raze. Tem aqui. Aí, porra, balitáxido. Olha aí, olha aí, ó. Tem outro com ele ali, ó. Tem outro com a Raze, tem outro com a Raze. Tá ali mesmo, Raze. Tá ali mesmo, Raze. Mata, mata. Tá ali mesmo, Raze. Pode ir. Vai, porra. Pode ir, pode ir, pode vir aí, ó. Tá aqui. Não, não, não. Ela vai vir em mim se você mata ela. Vai, mata! Vai, porra! Vai, cara, vai da faca. Eu sei que era que... Queria que ela te matasse antes, mano. Ah, teu cusão do caralho. Eu espero ela te matar e ela errando tudo, mano. Não tem erro. Eu tava... Tem alguém avançando sempre. Ah, suma um round, calma aí, rapaz. Os caras da Ate vão ruxar todo round. O Brit, a Astra. Caras nas costas. Qual foi? Tá, mentira. As caras já doa tudo aqui, mano. Tão ruxando aqui, mano. Coxa aqui, ó. Ah, cagou, já. 2C. 2C. Ajuda, ajuda, Astra. Ah, tá bom. Tá me carregando. Ah, o ETA! Granada de... Ah, planta. 5 por aí. Arra, aí, ó. Caralho. Daqui comigo, velho. Pegou, pegou a arma, pegou a arma. Resta um, inimigo. Granada! Bora, bora, bora. Eu amo esses seus tiré. Tá dando a cara, ele tá afiado. Não vou botar a cara ali, não. Correta, só. Eu, cê viu, cê sabe, né? Só botou a cara. Tem só uma pra ficar ligado. Vamos lá! Cortando a visão. Muitas inimigos. Granada! Pai no chão. Ah, puta que pai. Pai no chão. Tava de operei, todo mundo. Tava de operei. Recupera. Tá vindo da B. Último jogador vivo. Cópia eliminada. Tá melhor não ser de operei. E vou fazer um eco forçado. Tô forçando, mano. Round bônus. Passaram por aqui. E o outro não usa skill. Granada! Tava de operei. Inimigo não vê. Inimigo não vê. Inimigo não vê. Inimigo não vê já vou. Tem dois aí já, mano. Eles vão te ver. O que é que o Jay joga? Planta na pontinha aqui, mano. Planta, planta. Vai plantar. Tá vindo a pior cara. Ouçou, ouçou. Cucionando. Último jogador vivo. Vai dar uma dívida. Cucionando. Já está um inimigo. Desarmando? Não. Plante. Ué, sei que ele tá muito desarmando. Uhuhuhu. Eu puxei. Bota demais pra eles. Astra, como é que você fez isso? Mulher. Podia me dar uma salva. Retar a p... Uma coisa é ficar de pudor. Pudor. Matar todos. Não é nada. Bora. Ruxando a B já. Ruxando a B, Ruxando a B. Ruxando a B, Ruxando a B. Posta aí com a Fé. Não precisa vir não, velho. Pega eles. Pega o arregão da alma. Rene fez isso. Pode virar, ô, Raze. Vira a level. Quero matar o Galó. Já peritro. Tem P. Tem ainda, não sei se... Vou entrar, hein? Reste, que frio. Relais, calamos. Passou parede comigo. Desarmando. Não, tá. Gastão mínimo. Pega o APDM, por favor. E um próprio de agregado. Fá coletivo. Fá namorado. Correta, bosta. Correta, bosta. Destrói tudo. Ah, co... Ah, caralho. Foto a arma. Calma aí. Apaga o pé. Quero ver que nada. Chama a testa se aqui. Chama a testa se... Pega aí. Tá de juízo. Tá de juízo. Paras. Vem cá, bora lá. Prêmio, desfaz. Mãe. Lá vai cá. Lá vai cá. Tá cheio? Pô. Vai plantar. Tirando o topo e ligando. Ladrão da coronar residente. Tirando o topo e ligando. Ladrão da... Tô vindo agora. Tô cheio. Essa é uma menina. Magistrada. Mão, chão. Confiar o malpê, né? Relocando o... Peguei agora, cara. Primeiro lá. Continua a ser. Pega essa reina aqui, mano. Até morrei, mano. Morreu. Granada! Cortando a visão. Cheio. Morrei! Roda aí. Tá, tá. Tô lascado. Roda. Corre, mano. É esmocado. Tão aqui, tão aqui. Tá esmocado, pai. Tô virando. Vem, 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 vai, 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 Corre. Restam 30 segundos. Tá, vem, vem. Sem tempo, vai, sem tempo. Tem ar. Tô rodando já. Não tem tempo, mano. Vai ter que entrar. Tá com o Spike, tá com o Spike, mano. Restam 10 segundos. Tem que ir. Desarmando, tá desarmando, tá desarmando, tá desarmando. Pô, parou. Foi grande, foi grande, foi grande, foi grande. Oi, gente, vamos lá. Vamos sem headset, mano? Não é possível, velho. Ele puxou o cara, rapaziada. O cara ficou andando. Ele clicava e 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 só o cavalo. Desculpa aí, mano. Grosseiro, que mal. Eu paguei 12,5. Só do passe, só, rapaziada. Hora do teste pra... Tem alguém, pô. Tomando a visão. Vem cumprindo a visão. Inimigo no... Passou dois, passou dois. Eu tô avançado. Granada! Baixa a bestia, né? Baixa a senão. Pega ele. Minha, não. Tomando a visão. Recarregando. Tem costa, né? Não. Inimigo no ar. Spike no chão, ar. Feio de menos 40 no B, mano. Que nem, não. O Bridge tá aí sozinho, mano. Vocês comem ele. Troca de arma. Tenho a spy. Gastão um inimigo. Já foi. Último jogador vivo. Menos 40. Que ótimo. Cara! Que cego, velho. O inimigo só parece... O coração. Larga pra... Pra eu te comprar e assim. Valeu. Bora tocar um rebô... Corrita, pote. Vou apiar de mais forte. Tchau! Pocinho da pôs. Inimigo no chão. Recarregou. Nas costas, nas costas. Da costa, mano. Que não tem... O robôzinho. Eles vão entrar e eu smoke, mano. Não perde. Vai nada! Ah, mano. Aí é 3x3, né? Eles são divididos! Smoke aí, smoke aí, smoke aí. Cortando a visão. Cortando a visão. Não entra no caminho. Planta a spy. Tá um spy que raise. Raise, raise, raise. Puta que par... Ele me veio. Tomar, tomar. Vai pro show! Vai plantar. Cortado. Gastão um inimigo. Amigo. Tão achando que vai fácil? Vai nada! E eu marcando. Ah, spy. E eu velho. Junta aqui no seu, mano. Pra ult da... Pra ult da KidJ. Junta seu, junta seu. Que é a pareda logo, vai. Vencer. Que a gente domina mesmo. Mesmo se tiver muita gente. Vai iniciar com o puxão. Puxão! Quebrou a linha. Fala aqui, ajuda... Deixa ult rolar, mano. Deixa ult da KidJ rolar. Ult pro... Não já... Só dominar, guys. Assim que... Aí, ó. Cortar um... Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, bola, entra. Eu fiz spike raise. Dois caras presos, meu. Entra, entra. Que movimentação. Granada expansiva. Alarma boa. Boa! Alarma plantar. Encontrei. Aqui. Tem dois. Ai, caralho. Tá vulnerável, tá vulnerável. 120. Pode de classe que eu... Último jogador vivo. Mas... Preciso mirar. Puxa, andou! Vem, vem. Vai com você. Você morreu, caralho. Ah, eu ia passar a faca nela. Que merda. Vem, vem, vem agora? Oi? Skin de quê? Tem um só pá. Trampa aí. Larga pra... Avante, obra. Tomando a visão. Cortando a visão. Inimigo no ar. Dois na porta. Dois ali, dois ali. Jogar a bombinha. Spike no chão. Resta um inimigo. Bloqueando visão. Tenho a spike. Instalando granada expansi. Nada expansi. Instalando alarma. Mas que desceis. Sem ca... Última rodada deste tempo. Colocando vigi. Apoca. Explodi alguma coisa. Coitada, largada. Eles vão fermer. Granada! Pega a arma. Envoler a dinheiro. Ai, rapaziada, pelo amor de Deus, cara. Ocultando, recuperando. Pare seu medo! Mais! Mais! Laranja em casa. Não, não, não! Não, não! Correta dentro da vida. Spike no chão. Lado atacante. Esquerda, esquerda. Puxa com as costas do fim. Puxa. Resta um inimigo. Valeu. Troca de lado. Eles não têm ou não. Fica assim só. Faz 3A aí, mano. Faz 3A. Deixa que eu fico bem. E deixa eu sempre que eu adiante. Faz aí, vai. Peloar com os caras. Já é bom mesmo que eu vou avançar. Granada! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, por favor. Pegaram a porta. Ele vai na porta. Chamando o robô. Pode trabalhar. Spike plantar. Ligando os caras para retirar esse jogo, tá? Último jogador vivo. Para o esquerdo. Cuidado com esse avanço, mano. Lá eles tinham iniciador para poder fazer esse avanço, a gente não tem não. Tem, pô, tem a Astra para puxar ali, se você for fazer uma jogada aqui, é GG, mano. Para jogar a Reis e a Astra, a Astra puxa lá no canto e a Reis joga granada. Qual canto? Aqui, ó. A Astra puxa e a Reis joga granada, tá ligado? Você não vai fazer nenhum split, vai esperar. Granada! Tem C, não tem estrela nem nada. Um em K, né, vai invadir agora. Spike plantar. Todo mundo, hein? Último jogador vivo. Só não entregar, mano. Tá meio porquê, mano? Qual é a de mesmo? O nosso forçado tem que diferenciar onde quer eco, eco, eco. Tem para o C. Tá tiro, só tiro para o C. Não, só tem tiro aí e tá aí, porra no prato. Eles pegaram as estrelas, velho. Tá ali. Tá aqui. Tem aqui, rapaziada. Tem lá. O British tá aqui. Claro que é. Os caras aqui também. O nosso time não pensa, mano. Cara, que é. Paredor. Entraram o porta já. Peguei plantão. Calma, vamos lá. O chão A. Ô, Renan, o cara que tá fazendo nascer ainda, viado. Vai se plantar. Eu tenho um. Bate. Pode refusar. Pode refusar. Pode refusar também. Carregando. Grande. Nada de fantasma. Fiquei carregando. Tá raciocinando o cara faz meia hora lá no bomb. Mano, é só pensar, velho. Se eles fizeram estrela. Se eu ficar atirando e não entrou é porque é fake, mano. Falei que não era certo. Sem briga. Sem briga. Eu ia ficar puta aqui, cara. Sem briga. Mas é que... Parou, meu cara. É bem, é bem, é bem, é bem, é bem. Desbloquei, mano. Atiraram em mim também, no ar. Granada. Batei paria do ar, tá vendo? Tomando a visão. Abriu o portal. Ah, tô vendo. Tem um FK base. Arma aqui. Cortando a visão. Entrando no ar. Arma aqui. Fila um monte de olho, irmão. Spike plantado. Recarregando. Vou ocultando. Defusa aí, defusa aí. Vai, mano. Tem um comigo aqui. Mata esse aí. Você, dois, negão. Puxando. Pesta um, menino. Vem pra base aí, ó. Pra base mesmo. Bloqueando visão. Puxando. Multi, pronto. Me desmando. Fila. E aí é? Foi bom. É louco, partida de maluco. Por mais que esse milho. É tão bom você tá de longe. O cara dá aquela agachadinha. Tá lá. Agora a maninha tá lá no peco dele. Ele vai agachar de pra pô. Vem. Tchau. Pra nada. Vou entrar. Bondinha da pouca. Mostra a sua porta já reina. É, B, B, B. Roda no C, parece. Spike plantada. Não tô C, tá? Lá vai cá. Tem bolha, tem bolha pra desfusar, mano. Eles vão tá muito de areia, mano. Explico. O último jogador vivo. Casta um inimigo. Um. Menino, desligado. Que que é Viper? Ficou olhando a minha bombinha aquela hora. Eu nem entendi, cara. Ficou olhando. Faz stack A, faz stack A, faz stack A, mano. Faz stack A. Faz echo em stack A. Junta todo mundo no ar, mano. Espero os caras avançarem. Não dá informação que tá todo mundo junto, velho. Deixa eles entrarem. A gente pega ele. Ó, tô fazendo um fake lá. Vamos rodando, vamos rodando junto aqui. A gente joga isso. Vai pro chão! Não, esse é o mesmo! Eu tô seu, eu tô seu. Vamos pro C, vamos pro C, guys. Eu tenho quatro estrelas, mano. Eu vou fazer uma estrela na Spike, eu torno um monte de areia. A gente domina. Assim tem uma caça, a espera. Tá bom, gastaram quatro. Eu vou fazer quatro ulti nosso eco. Eu vou fazer um bom eco. Eu vou fazer três armas, duas ulti, três ulti. Outro o Breach, outro a Viper, outro a... Ah, acho que não é pior que peça. É feio. Feio, Breach e Viper. Mano, só toma cuidado com a gente que jogada. Tipo, ali naquela hora, arrasta, mano. Abriu de um por um no cara, em vez de ajudar todo mundo se ajudar ali. Eu faço pro chão, velho. Tem B. Eles vão cremer. Mergulho em trevas. Spike plantar. Difusão. Calma, calma, espera. Mais, mais. O resto é um mínimo. Pega a minha OP que tá aí no chão ou por aí. Tem uma OP aí se eu ganhar. Partida de maluco. Vamos acabar com o round em 3, 5. Tem que ser. Foi dada a largada. Ai, é limpa. Nossa, no B aqui. É B, é B, é B. Não. Vai ter nunca quebrar. Pegar. Spike no chão. B. Plantar no B? B. Spike plantar. Meu Deus do céu, viado. Meu Deus do céu. Vai pra pessoa direto. Agora, agora que eu faço uma... Vai, cara. Esse cara é maluco. Sumiu. Pra torturar. Mano, ele tinha mais três balas. Tem uma OP. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Vitória. Foi tão rápido assim. É. Foi tão rápido assim. Que eu progresso, meus amigos. É nóis. Que tem mais uma chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.